Eu quero ler os versículos 6 a 9 Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito Deus os fez homem e mulher Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher E os dois se tornam uma só carne Assim, já não são duas pessoas, mas uma só Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu É muito triste quando casais que fizeram votos de ficarem unidos para sempre Acabam se separando Com isso, sofrem eles, sofrem os filhos, os amigos e sofrem a família E também viola-se o pacto feito diante de Deus Por acaso, seu casamento está a um passo de se desfazer? Ou você conhece um casal que está a ponto de se separar? A ponto de se divorciar? O que fazer? Ajoelhe-se, clame pela misericórdia e a intervenção de Deus Ele pode restaurar casamentos e famílias Além de clamar a Deus, inicie uma autêntica vida espiritual O compromisso com Deus constitui a melhor força para enfrentar qualquer desafio Além do mais, pode confiar conosco Para algum conselho, para alguma orientação e para oração Por favor, deixe o seu recado logo após o vídeo E aguarde contato Nós vamos orar E vamos tentar ajudar você da melhor maneira Bençãos do Pai Celestial no dia de hoje O Pai Celestial no dia de hoje O Pai Celestial no dia de hoje Para o Pai Celestial no dia de hoje